Notícias A Elenice, ela que fala um pouquinho mais Conosco, Elenice, mais uma vez muito bom dia Um prazer te receber na Educadora, seja bem vindo Bom dia, Alistair Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Educadora Que bacana, quero cumprimentar também aqui O Cauê, ele que é professor lá da Escola Erna Reidrich E falará um pouquinho também hoje De um projeto muito bacana Cauê, mais uma vez muito bom dia Um prazer te receber aqui, seja bem vindo Bom dia e obrigado pela oportunidade Que bacana então, Elenice Vamos começar falando com o Cauê então hoje Ele que é professor lá da Escola Professor, fala conosco aí Como é que vem esse projeto, é o projeto aí O Papa Pilhas, no que que consiste Esse projeto aí, professor? Então, o Papa Pilhas, ele surgiu No início do ano, em algumas conversas Lá no colégio com alguns professores Sobre alguns projetos que a gente teria que estar aplicando Durante o ano, e seria um Projeto vinculado à questão de coleta De lixo eletrônico, mas como no Início do ano teve a questão da enchente, tudo a gente Não conseguiu avançar muito o projeto E pra não ficar essa iniciativa parada Eu decidi iniciar o Papa Pilhas E o Papa Pilhas se resume diretamente Num local de coleta dessas pilhas Pois as pilhas, elas causam muito dano ambiental, né? Elas contaminam muito a água, o solo E os nossos próprios alimentos E ela possui um custo para ser destinada Então tu não consegue lucrar com a reciclagem dela Então o pessoal acaba descartando no seu local inadequado E a ideia do projeto Papa Pilhas É fazer essa coleta e uma destinação correta desse material É uma atividade que se iniciou com os alunos Lá do Colégio Hernandes Foi trabalhado com diversas turmas Questão de desenho, a questão da parte de educação ambiental E a gente conseguiu uma parceria agora com o CDL Que a gente vai estar fazendo uma expansão Dessa coleta de pilhas na cidade Professor, algo que chama muita atenção, né? Como você me falou É descartar corretamente essas pilhas A gente sabe que hoje a pilha é algo pequenininho É muito... A pega, vamos jogar no lixo Mas quem joga no lixo e descarta dessa maneira errada Ele causa um grande prejuízo para o meio ambiente, né? Sim Muitos alunos comentaram que eles estavam fazendo o descarte Ou na lixeira do banheiro Ou no próprio fogão a lenha Então estavam fazendo essa combustão dessa pilha No local que a combustão também vai estar produzindo gás tóxicos E o próprio resíduo da cinza Fica com os contaminantes, né? Daí se tu vai estar utilizando na sua horta Ou em algum lugar essa cinza Já vai estar passando esses produtos químicos Para o material que tu vai estar consumindo talvez depois E com essa fala dos alunos, né? Do local inadequado que eles estavam descartando A ideia nossa foi fazer essa questão do papel pilha O papel pilha consiste em um galão de água Desses de 20 litros Que é um plástico mais resistente, duro Ele tem uma boca afunilada Então é difícil de alguém estar metendo a mão Para estar retirando essas pilhas, né? Como a gente começou dentro do colégio Até seria interessante Que daí não tem o risco de nenhuma criança Estar pegando essa pilha Brincando ou colocando na boca Ou algo parecido, né? E quando ele está cheio a gente consegue ser lá E depois fazer o destino correto Para as empresas especializadas nisso Que bacana Professor, como é que está aí a participação? Os alunos estão participando? Já iniciou essa promoção? Como é que funciona? Então, começou mais com os alunos Mais no início do ano ali, né? Antes dessa primeira metade do ano A gente fez bastante atividade de desenho E essa parte da conscientização ambiental E como diretamente agora com os alunos A pegada mais que a gente está tendo É só a divulgação que está tendo agora Vai ter a coleta do lixo eletrônico No final do ano E o papapilha está disponível lá na escola Então a gente só faz o fortalecimento desse pedido Para ele estar trazendo o descarte Muitos alunos estão realmente Agora trazendo para o colégio Os nossos papapilhas lá Começaram a engordar um pouquinho Vamos dizer assim Mas a atividade direta No momento Sobre o projeto É só o incentivo deles Para estar trazendo a pilha Para o descarte correto Você falou, professor Sobre o eletrônico Seria somente a pilha nesse momento Ou tem mais alguns aparelhos Que podem ser levados também? Neste momento Só pilhas e baterias pequenas Que são utilizadas Nos equipamentos eletrônicos A coleta do lixo eletrônico em si Que seria qualquer outra coisa Que usa pilha Ou vai energia, né? Qualquer tipo de equipamento desse Vai estar sendo efetuada Em dezembro Dia 7 de dezembro Na praça Que vai ser mencionada depois Que bacana Helenice Mais uma vez A gente percebe o CDL presente Agora o CDL lá na escola, né? Como é que você vê aí Essa presença do CDL Nesses projetos tão bacanas Tão importantes Aristeu A CDL sempre trabalhou Com algum projeto Destinado à escola A gente tinha antes O Reciclo CDL na escola Que a gente já fazia Em mais de 10 anos, né? Que também levava A conscientização já Para todas as escolas municipais Aqui do município E depois a gente também Engajou as estaduais, né? Algumas delas E a gente sempre trabalhou Em algum projeto sustentável Ou em outros projetos Então a gente tinha Uma preocupação O nosso associado Ligava às vezes Para nós E dizia Ah, eu sei Que eu preciso descartar Porém eu não tenho Uma empresa Eu não consigo encontrar Uma empresa Para fazer o descarte correto E o custo Porque o custo Ele é bastante alto Para você ainda Descartar essa pilha Então a CDL já vinha Há mais de 3 anos Buscando algum tipo De parceria E aí Nesse meio do caminho A gente descobriu Que o professor Cauê Estava com esse projeto Lá na Erna, né? E a gente foi conhecer O projeto dele E juntamente conhecendo A gente gostou do projeto E a gente fez a expansão dele, né? Para que a gente pudesse Colocar pontos de coleta Que a gente pudesse Concentizar E fazer um trabalho De divulgar Que agora Aqui em Itaió A gente tem pontos Onde a pessoa Pode descartar Corretamente E a gente vai Conseguir destinar Também para um local E um descarte correto Elenice Tem algum ponto Que pode já destacar Nesse momento O pessoal já está ciente O pessoal que está em casa Está pela internet Te acompanhando aí Já possa aí Chegar em casa hoje Fazer esse encaminhamento Correto aí Sim A gente está com A gente direcionou Os pontos de coleta Mais para as empresas Que vêm de pilha, tá? Então hoje Os nossos pontos de coleta São a Erna A Escola Erna Eidrich A CDL de Itaió A Prefeitura Municipal A Secretaria da Educação A Papelaria Cometa A Papelaria Cruzeiro A Papelaria Mário Lima O Mercado Operário O Lojão da Família O Lojão do Povo O Submercado Manarim A Loja Comercial Engels E o Mercado Vale Lá do Passo Nosso Que bacana Elenice Terá um dia D Um dia específico Será feito alguma campanha Assim para Para essa campanha Em especial? Sim, teremos No dia 7 de dezembro A gente vai fazer A coleta do lixo eletrônico Todo e qualquer tipo De lixo eletrônico Vai poder ser descartado A gente vai estar Com o caminhão Lá na Praça João Machado A gente já está disparando Em todos os meios As artes Para divulgar Para que todas as famílias Tenham em si A conscientização Que essa coleta Vai acontecer Que essa campanha Vai acontecer E nesse dia Também a gente vai estar Lá com o Papa Pilhas Para as pessoas Também estar descartando Suas pilhas Elenice Como é que tu avalia Nesse momento E como é que o Cedele Avalia a escola Tomar essa atitude A gente sabe que isso aí Entre aspas Quase seria o papel dos pais Mas a escola Está ensinando Os jovens Adolescentes Como é que você avalia Até o papel do professor Que teve essa iniciativa E desse trabalho Ah, eu avalio Assim, muito positivo Porque a gente Como pai e mãe Também sou mãe A gente educa os filhos Sempre por descartar O lixo Já corretamente O papel da bala Tudo, né Então, assim Eu me deparei Quando vi a situação Eu disse para ele Nem eu não faço O descarte correto Se eu não fazer O descarte correto Como é que eu vou Educar os meus filhos Para fazer o descarte correto Então, assim A escola Ela vem muito mais Do que ensinar lá A escrever A aprender Geografia História Ela está vindo também Com essa parte De conscientização E essa parte sustentável Então, acredito Que os alunos lá Desde a primeira série Nossa, vê o galão lá Então, eles entendem Que aquela pilha Ela não pode mais Ir para um solo Para um fogão Para dentro do rio O saco de lixo Então, eu acho Um papel muito importante E eu parabenizo Muito eles Por ter Essa atitude De engajar As crianças Num projeto Que bacana Professor, como é que você Então, avalia também Agora, a vinda do CDL A gente sabe que o CDL Ele é voltado Claro, às lojas Do comércio Aqui da nossa região E como é que você vê Abraçar essa casa Junto com você Junto com seus alunos Então, para ser sincero No começo Eu até achei estranho Por causa que eu não imaginava Que o CDL poderia ter Um tipo de participação Desse modo E conforme a gente Foi conversando Que a gente teve Algumas conversas Lá no colégio A gente começou a Desemendar Desenosar A trama Do que a gente ia fazer E eu comecei A ficar bem feliz Eu vi que Tinha conseguido agora Um parceiro Para dar continuidade No projeto E conseguir expandir Isso para tentar Evitar a contaminação Num ambiente maior Que só ali no colégio Já estava tendo a coleta Mas eu já percebia Que não estava conseguindo Fazer tudo E eu adorei Esse auxílio Que o CDL está dando Para a gente Porque a gente conseguiu Expandir Uma causa muito boa Que o nosso ambiente Hoje em dia A natureza A gente sabe Que ela está se perdendo Tudo que você vai querer fazer Para preservar ela Você tem que gastar dinheiro De vez que está lucrando Então a própria população Acaba deixando de lado isso E a gente precisa até Lembrar que sem a natureza Não existe a gente também E esse papel Que o CDL abraçando Foi muito fundamental Professor Vale lembrar também Que poderia ficar somente Na teoria Você, ele como professor Não pode jogar fora Mas não Optaram para ir para a prática Esse é um diferencial É muito importante Essa transição Exato Atividades práticas Na verdade Conseguem intervir E entrar mais Dentro do pensamento Dos alunos Porque eles já estão cansados Da sala de aula Do livro E tudo mais Eu cheguei várias vezes A gente lê o texto Sobre o problema Da contaminação Do descarte inadequado De todos os tipos de lixo Mas eles deixam Um pouco de lado E sempre quando tu traz A prática Uma metodologia prática Ou uma saída a campo Ou mostra a questão Da poluição para eles O visual faz muito mais sucesso Então é mais fácil Tu modificar O pensamento Da criança Colocando um pensamento Ecológico dentro dela Colocando na prática E mostrando para ela Como ser Ou fazer uma boa ação Do que só falar Professor A partir de hoje Então por exemplo As mães Pais Podem já mandar Pelos seus filhos As pilhas Que tem em casa Pilhas Pode ser aquelas pequenininhas Tem tamanho Todo tipo de pilha Está valendo A gente está coletando Todo tipo de pilha Menos a questão Que envolva Baterias de veículos E tudo mais Mas tanto daquela Pilha redondinha Pilha palito pequena Ou a pilha um pouco maior Todas elas A gente está coletando Eles podem sim Estar enviando A gente está recebendo Em todos os pontos Eu peço só para O armazenamento deles Que eles vão estar fazendo Dessa pilha em casa Antes de estar trazendo Eles armazenarem Em potinhos de vidro Um potinho de conserva E tudo mais Caso a pilha Ter algum vazamento Utilizar alguma luva Para também evitar Contaminação As pilhas hoje Não são mais tão prejudiciais Que nem antigamente Mas aquele líquido Ainda prejudica Então colocar pelo menos Num potinho de vidro Ou numa garrafa pet Para estar levando Até o ponto de coleta E sim A gente está recebendo Todas elas E o quanto mais A gente conseguir juntar Melhor vai ser A nossa causa ambiental Também Que bacana Professor Quero primeiramente Parabenizar por esse ato A gente sabe que você Entre aspas Um dos mentores Desse projeto O Papa Pilha Parabenizar Por essa sua atitude Que saiu ali Da teoria Foi para a prática Movimentou Até mesmo o CDL Eu quero deixar o espaço Para as suas considerações E que você reforce O convite Para que todo papai Mamãe que nos acompanha A jovem A juventude A criançada Faça o seu papel Leve essa pilha Para a escola Para os pontos de coleta E deixe o espaço Para as suas considerações Obrigado pela sua presença Tranquilo A gente sabe Como eu falei O meio ambiente Ele está precisando De ajuda As crianças Hoje em dia Vão estar Tendo um futuro Dependendo Das nossas ações Hoje Um futuro melhor Ou um futuro Um pouco mais problemático Com mais doenças A gente sabe Que o câncer Já está se espalhando Pela nossa população Por causa da questão Dos agroquímicos E tudo mais Então as nossas Pequenas ações Vão fazer a diferença Não adianta dizer Que tipo Ah, mas só eu fazendo Não vai mudar muita coisa Mas se você fizer um pouquinho Ou outra pessoa Fizer um pouquinho A união disso tudo Vai dar um resultado melhor Então toda boa ação Que envolve A preservação ambiental Ou a retirada De poluentes químicos Do ambiente Independente Se ela vai ser uma ação De grande porte Ou de pequeno porte Ela é bem-vinda Porque a natureza Precisa da nossa ajuda Que bacana então Professor, obrigado mais uma vez Pela sua presença Renice, quero deixar também Um espaço Para as suas considerações Quero agradecer a sua presença Mais uma vez aqui Retorne quantas vezes For necessário E parabenizo você também Por o nome do CDL Que estar abraçando Essa causa aí O espaço Para as suas considerações E claro Convide o pessoal Então que faça O descarte Correto das pilhas Alisteu Eu também quero agradecer A educadora Sempre foi nossa parceira Sempre abriu espaço Que a gente pudesse Estar aqui falando De todos os projetos E a nossa fala agora É convidar as pessoas Para vir fazer o descarte Correto A gente tem muitos pontos Distribuídos em vários Locais da cidade Então aproveite E caso quiser deixar Para o dia 7 Armazene Conforme o professor Cauê falou Num recipiente Que não tem aí riscos E convido todos Para se engajar Nessa campanha Ela é uma campanha Douradora Ela não vai terminar Janeiro, fevereiro Ela vai se estender Por muito tempo E convidar as pessoas A participar E coletar suas pilhas Professor Mais uma colocação Fica à vontade Sim, mais uma colocação No momento Nesse primeiro ato Agora A gente só está realmente Recolhendo as pilhas Mas todos os equipamentos Eletrônicos Que as famílias terem em casa Elas podem também estar guardando Que nesse dia 7 Daí a gente vai estar Recolhendo tudo Então eu só peço Para no momento Já não estar levando Celulares, televisões Ou qualquer outro equipamento Para esses pontos E deixar mesmo A coleta do lixo eletrônico Para o dia 7 Para a gente conseguir Fazer uma boa campanha Beleza, então Obrigado Cauê, obrigado a você Pela sua presença Cauê que é professor Da Escola Arna Rádio Quero agradecer também Aqui a gestora executiva Do CDL A Helenice Brida Aroli Essa entrevista Está lá no nosso Portal Educadora.com Você pode compartilhar Pode curtir Acompanhe os principais Novidades Do Portal Educadora 11h53 Retorno já já Com você 30,3 Novidades Novidades